Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rasguei a nossa certidão de casamento E suas fotos para não mais recordar Há muito tempo eu fui feliz ao seu lado Até que outro me roubou o seu amor Saí correndo, entrei no primeiro bar Bebi bastante pra folgar a minha dor Enchi a cara, mas nada adiantou Com mil mulheres tive amor e prazer Nenhuma delas ganhou o meu coração Nenhuma delas me fizeram te esquecer Desesperado e sufocado com a saudade Sem apetite, sem sono, só vai chorar Não encontrando a razão para viver Pra não morrer eu resolvi lhe procurar Tirei o mundo, visitei todas as fronteiras Pra muita gente por você eu perguntei Vim te encontrar neste mercado do amor Vendendo a qualquer preço o corpo que tanto amei Quem te roubou e te jogou neste ambiente Devia então deixar você onde encontrou Eu te perdoo saia deste sofrimento Em nosso apartamento ainda existe um grande amor Não mexa com a minha nega Porque eu fico doidão Não mexa com a minha nega Porque eu fico doidão Eu vou dar muita pancada Conta pé e pescoção Eu vou dar muita pancada Conta pé e pescoção Minha nega é uma beleza Igualzinho a natureza E tem boa educação Ela é uma gatinha É também minha rainha Em torna do meu coração Não mexa com a minha nega Porque eu fico doidão Não mexa com a minha nega Porque eu fico doidão Eu vou dar muita pancada Conta pé e pescoção Eu vou dar muita pancada Conta pé e pescoção Ela tem cintura fina E beleza de menina Além disso sabe amar E quando ela sai na rua Eu sei que a beleza sua Faz o negro suspirar Não mexa com a minha nega Porque eu fico doidão Não mexa com a minha nega Porque eu fico doidão Eu vou dar muita pancada Conta pé e pescoção Eu vou dar muita pancada Conta pé e pescoção Ela tem cintura fina E beleza de menina Além disso sabe amar E quando ela sai na rua Eu sei que a beleza sua Faz o negro suspirar lek e pescoção Eu se criei Então eu devo dar muita pancada Eu vou dar muita Pancada Eu vou dar todas as as espesas Eu acho que é tudo Eu acho que é uma Rush